O carro de hoje é um carro polêmico, é apelidado cariosamente de lasanha, bomba, resto de rico e muito mais adjetivo que você pode colocar, mas olha só, depois do sucesso do vídeo do Azira 2013 que nós temos aqui no canal, e se você não viu ainda, já clica aqui no card, esse vídeo está fazendo sucesso, nós vamos bater um milhão de views com a sua ajuda, mas o vídeo de hoje é para falar aqui do Azira, Azira, ano 2009, motorzão 3.3 V6 GLS, vem comigo! Mas antes de continuar esse vídeo, uma enquete para você responder e comentar qual você compraria, se hoje você tem aí na faixa de 30 a 35 mil reais, entre comprar um carro importado, com bastante opcionais que a gente já vai estar contando daqui a pouquinho, ou comprar um carro nacional aí, como de repente um Ford Fiesta, um Voyage, que não vai ter tantos opcionais, mas na mesma faixa de preço. Vamos conhecer esse carro agora e ó, segura aí, porque nesse vídeo também eu vou falar de problemas crônicos e quanto custa para você manter uma nave dessa nos dias de hoje. Sabe aquele carro que realmente chama atenção por onde passa? Tá aqui ó, você andando de Azira, meu amigo, isso vai chamar atenção. Olhando aqui pela lateral, olha o tamanho desse carro, já que ele tem 4,89 metros de comprimento, distância entre eixos aqui ó, parece até uma limusine né, 2,76 entre eixos, 1,49 de altura e tem largura aí de 1,86. Olha só o visual aqui da frente desse carro né, com um detalhe aqui cromado, farol bi-parábola aqui com luz convencional, tanto para o farol baixo quanto para o farol alto, ele já vem aqui com farol de neblina, e você percebe que tem bastante detalhes cromados para dar esse ar luxuoso ao carro. Vindo aqui para a lateral, roda de liga leve com esse grafismo esportivo, é um aro 17, olha o retrovisor aqui, ele é pintado na cor do carro já com esse repetidor aqui das setas, detalhes cromados tanto no friso, na maçaneta de porta, também aqui no vidro, vindo até a parte de trás, dá esse ar aí mais luxuoso ao carro, lembrando esse carro aqui já vem com teto solar, que é um dos poucos opcionais oferecidos aqui no Hyundai Azira, aproveitar aqui ó, olha essa traseira, que traseira bonita, ele tem esses detalhes aqui da lanterna, tem um efeito tipo LED né, mas são várias luzinhas aqui, atravessando essa régua de um lado ao outro, com o nome Azira aqui escrito bem ao centro, símbolo da Hyundai, sensor de estacionamento, já que é um carro de 489, o sensor de estacionamento ajuda e muito nas manobras. Aproveitar, vamos falar aqui do porta-malas, porta-malas bem grande, com 465 litros de capacidade, tem aqui o pescoção de ganso aqui na tampa, mas ele é todo revestido, protegido, ainda mais um local específico para ele, para evitar aqui danificar as suas bagagens, todo encarpetado e o legal é que o estepe desse carro também é o mesmo formato das rodas liga leve, então são 5 rodas de liga leve ao todo, aqui o ferramental dele com o macaco, chave de rodas, e ainda esse puxadorzinho aqui ó, que é a famosa abertura de emergência aqui para a abertura do combustível, e também tem essa chavinha aqui ó, que é a abertura anti-sequestro, que ela ilumina aqui quando está todo no escuro aqui ó, para você não sequestrar ninguém, ele vai conseguir fugir do seu carro aqui ó. Finalizando aqui, ponteira dupla, não é a fake news, é a ponteira dupla mesmo, cromada, para o motorzão V6, que está lá embaixo do capô, e é ele que a gente vai falar agora. Aqui embaixo do capô, esconde esse motorzão V6, é um motor Hyundai Lambda, de 245 cavalos de potência, 31 kg de torque, esse motor aqui é 20 cavalos a menos que a versão 2011, que ganhou aí foi para 265 cavalos, mas é o mesmo motorização, 0 a 100 desse carro em 8.7 segundos, velocidade máxima controlada eletronicamente, mas ninguém consegue chegar a 225 km por hora, tampa aqui ó, com braço pantográfico, porque ela é bem pesadona né, manta acústica, e o motorzão V6 aqui, coberto por esse plástico aqui, com a escrita V6, unido aqui com um câmbio de 5 marchas, que cumpre bem o seu papel na hora de empurrar essa máquina. Você deve estar me perguntando com relação a consumo de combustível, e isso é uma das principais reclamações para quem tem uma Zira como esse, faz na faixa de 5 a 6 km por litro de gasolina na cidade, na estrada ali no máximo 10, 11, dependendo da tocada, como muita gente fala e muitos proprietários, mas uma pesquisa realizada por uma rede de oficinas, constatou que na maioria dos casos, o alto consumo de combustível desse carro, é referente aí a combustível de baixa qualidade, esse aí que infelizmente você está acostumado a ver nos nossos postos aqui do Brasil, e eu quero fazer um desafio para você que já é proprietário de um Azira 2009, 2011, ou seja, o V6, se você já trocou o combustível e se realmente isso fez a diferença na autonomia do carro, porque realmente é um motor construído inteiramente para ser usado na Europa, e aqui no Brasil a gente já conhece a má qualidade dos combustíveis, então acredito que seja isso, não só para um Azira, mas também para qualquer outro carro também, que a qualidade do combustível afeta na autonomia do carro, deixa aqui o seu comentário que pode ajudar mais pessoas. E antes de eu falar do custo de manutenção e problema crônico, vamos falar aqui da lista imensa de opcionais que vem nesse carro, lembrando aí, um carro na faixa de 30 até 35 mil reais, tem muita coisa que vai te surpreender aqui. Começando aqui já pela lateral e pela porta, o acabamento aqui em couro, com detalhe aqui também cromado, nesse caso aqui o carro ele tem aqui duas memórias, que você pode estar ajustando e memorizando aqui a posição dos bancos, que são elétricos, tem ajuste de altura, profundidade, até mesmo de lombar, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Vídeo elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, tem também aqui o rebatimento elétrico dos retrovisores, porta-objetos aqui também, ele tem a possibilidade de você expandir aqui, então fica maior para caber mais. A abertura da tampa do combustível e também do porta-malas aqui na porta, aproveitando aqui ó, um som muito encorpado, som Infinity, tem uma qualidade de áudio excepcional com os agudos aqui na parte de cima e graves nas portas. Só na porta aqui já tem um alto-falante na parte de baixo e mais um outro alto-falante menor aqui na parte de cima. Olha, tem regulagem elétrica dos faróis, aqui é o controle eletrônico de estabilidade que você pode desativar ele, não aconselho você desativar. Olha que bacana aqui ó, esse detalhe aqui é o acabamento imitando madeira, tanto no volante quanto de fora a fora, desde as portas passando pelo painel, que é soft touch, mas olha que bacana nesse carro aqui ó, um carro 2009 com ajuste elétrico de altura e também de profundidade aqui do volante, que é um volante multifuncional com os comandos aqui para você estar aumentando o som e até mesmo acessar algumas funções básicas ali do painel. Continuando aqui nas funções do volante, piloto automático com os controles aqui no comando para você estar desligando e aí projetando aqui a velocidade que você quer que ele fique, tudo por esses comandos aqui do volante. Som original aqui, Infinity, com possibilidade aqui até para 6 CDs, então a MFM, ar-condicionado automático digital Dual Zone com todos os controles aqui, como é um carro 2009 né, o visual mais sóbrio, mas bem acabado, você se sente muito bem aqui pelo espaço que fica nesse carro, o posicionamento de você estar dirigindo aqui é bem bacana, alavanca do câmbio aqui automático de 6 marchas e aqui ó, esse botãozinho é para aquela persiana lá na parte de trás, que você pode estar ativando ela ou deixando livre, caso você esteja fazendo o uso da persiana com ela fechada né, para evitar que entre muito sol aqui dentro, ao engatar a marcha ré, o carro já automaticamente faz ela baixar e depois quando você coloca no drive ele volta a ativar ali a persiana. Portas objetos aqui com o porta-copos, aqui mais um porta-objetos, outro porta-objeto aqui, tem esse apoio de braço central também com porta-objetos na parte de cima e além um cofre aqui também com abertura, um espaço razoável aqui, além da entrada USB e entrada auxiliar para iPod, para você estar conectando aqui no rádio. Outro item também, problema crônico aqui no Rio da Azir, de bastante reclamação dos proprietários, é que o painel, esse painel aqui ele começa a ter umas rachaduras, em alguns casos mais extremos e olha que interessante, esse aqui que nós estamos testando, apesar de ele estar com esse visual bem bonito, bem elegante, isso é comum você ver em Azira tá, é um carro que está com 190 mil quilômetros rodados, mas muito bonito, bem conservado, mas o painel aqui não consigo falar a mesma coisa, já que ele tem uma rachadurinha pequena aqui ó, tanto aqui nessa parte da frente aqui, também em cima ali da tampa do airbag. Ali um dos principais motivos que acontece isso, além do nosso sol aqui, de ser um país tropical, então esquenta muito, acaba rachando aqui o material aqui do painel, é que esse vidro aqui não vem com o tratamento ideal daquele UV, que é para controlar a intensidade dos raios solares. Tem proprietários que fizeram aqui, colocaram aquele tratamento de UV, aquele insufilme e aí consegue resolver isso. Poderia a fábrica já entregar o carro dessa forma. O espaço interno aqui na frente impressiona, né? Estou bem confortável aqui. Você que é mais antigo aqui no canal já sabe que eu tenho 1,94m de altura, então eu estou bem confortável aqui. Continuar falando aqui dos itens. Quebra-sol aqui ó, com iluminação, teto solar automático, você pode estar controlando ele aqui, além da persiana que você pode estar fechando. Porta óculos aqui ao centro. Realmente o carro é uma barca projetada para 5 pessoas e realmente as 5 pessoas aqui vão muito confortável, já que ele é bem espaçoso aqui na parte de trás, isso pela distância entre eixo ser de 2,78. Regulei o banco da frente aqui para a minha posição de dirigir, olha só, sobra aqui ainda dois dedos do meu joelho, se lembrando que eu tenho 1,94m de altura, a altura do teto aqui ficou bem confortável. Apoio de cabeça para os três ocupantes que vão aqui atrás, cinto traseiro, três pontos. Caso não vá alguém aqui no meio, você tem aqui ó, esse encosto que vira um apoio de braço, e ainda com essa aberturinha aqui para porta-copos. Saída de ar-condicionado também para quem vai aqui atrás, com regulagem, tanto do direcional dele para cima ou para baixo, e também a intensidade do ar. Tomada 12 volts, uma coisa que incomoda bastante, isso atrapalha quem vai aqui no meio. Túnel central muito alto, isso aqui atrapalha demais. Luz de cortesia aqui de leitura para quem vai aqui atrás, tanto no centro quanto aqui na parte de trás individual. Tem aqui ó, as alças de segurança. E falar em segurança, esse carro aqui tem de sobra segurança, já que ele tem airbags frontais, airbags laterais, airbags de cortina. Ao todo aí são 10 airbags, então tem airbags para dar e sobra aí. Além de controle de tração, controle de estabilidade, é um carro bem seguro e bastante tecnológico. O nível de acabamento, não só nas portas da frente, mas aqui na porta de trás também continua com esse nível de qualidade superior. Corina aqui na lateral, tem aqui ó, um cinzeirinho. E além disso, a soleira com o nome Azira, tanto nas portas de trás, quanto lá na frente. Eu queria ressaltar aqui também o grau de abertura da porta, bem bacana aqui, é bastante confortável, tanto para entrar, quanto para sair do carro. Bom pessoal, vamos dirigir ele um pouco aqui, fazer um teste rápido com esse carro, já que esse formato de vídeo está um pouco diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal. Essa é a visão aqui que o motorista tem desse painel, vou estar fechando um pouco o vidro aqui. Ó, motorzão 3.3 V6, realmente, quando você acelera mesmo, ele faz você grudar aqui no banco de trás, então realmente tem uma arrancada muito boa, você sente o barulho do motor. E eu falei de a gente comentar sobre os problemas crônicos que tem nesse carro e custo de manutenção, eu já falei de alguns aqui. Não vou nem falar de problemas crônicos, o projeto desse carro é um projeto um pouco mais baixo, então o pessoal reclama muito que ele vai raspar a frente do carro, até mesmo pela distância entre eles ser muito grande, vai raspar um pouco ali o centro, dependendo de onde você for andar. Problemas de manutenção e custo. Vamos fazer um comparativo, já que eu falei aqui do Fiesta, até mesmo do Voyage, mas o comparativo aqui com o New Fiesta Sedan, ou até mesmo o Fiesta Sedan, quando se compara em custo de manutenção, porque esse carro aqui, ele vai sofrer bastante aí com coxim, né, que são os coxins ali de motor, coxim de câmbio, e até mesmo os coxins aqui da carroceria do carro, que eles ressecam mais facilidade, por causa do peso do carro, e até mesmo os amortecedores, que vão sofrer um pouco mais pelas estradas buracadas do nosso Brasil, e o carro realmente ser pesado. Então, vamos falar que você vai precisar fazer uma manutenção dos amortecedores de um carro como esse, por exemplo, e trocando os quatro amortecedores, o kit com os quatro amortecedores, R$ 1.700, se for precisar trocar o kit de amortecedor, que tem batente, coxim, do amortecedor dianteiro, vai custar aí R$ 400, e o traseiro em torno de R$ 247, então, chegando ali, sem contar a mão de obra ainda, na faixa de R$ 2.500, mais aí uns R$ 300 de mão de obra, em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000, você fazendo a troca do amortecedor com os kits. Se for fazer isso em um Mio Fiesta, por exemplo, ou Fiesta Sedan, você vai gastar aí com os quatro amortecedores, mais os kits coxins, em torno de R$ 1.500, em torno aí de R$ 400 a R$ 500 de mão de obra, então você tem uma economia aí de R$ 1.000 a menos aí num carro popular. Por mais que se fala de custo de manutenção ser alto, né, que além de gastão, o custo da manutenção é alto, mas se falando de motor e de câmbio, são motor e câmbio confiáveis, você não vê Hyundai Azira na oficina mecânica, fazendo um motor inteiro, por de repente algum problema crônico, então é muito incomum isso acontecer, mas um problema que realmente dá aquele barulhinho da válvula, na parte de cima ali, quando o motor tá frio, ele começa a fazer um barulhinho, isso não atrapalha no andamento do carro, depois que ele esquenta, ele para esse barulho, mas é ideal você fazer essa manutenção, pra não complicar outros itens, e podendo ficar aí muito mais caro a manutenção, por você não ter feito a manutenção preventiva, a manutenção correta. E outra coisa, né, hoje é um carro de R$ 30.000, na faixa de R$ 30.000, mas quando foi lançado, era um carro aí de R$ 100.000, então as peças, o custo, a quantidade de tecnologia que tem nesse carro, ainda continua sendo de um carro de R$ 100.000, e se você precisa ficar mais atento. Bom pessoal, quero aproveitar aí, você que tá assistindo esse vídeo, e tá gostando até aqui, deixa um like, deixa o seu comentário, do próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, se você quiser me acompanhar também nas redes sociais, mandar um direct lá, respostas e perguntas sobre carros, coloca lá, André ou Especialista no Instagram, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, faz um favorzão pra mim agora aí, já se inscreve, deixa esse like no vídeo, se tá fazendo sentido pra você, e pro YouTube entregar pra mais pessoas. Valeu? Pra você que ficou até o final aqui, esse foi mais um vídeo Especialista, mas eu quero que antes de você ir embora aí, comenta, se você aí na faixa de R$ 30.000, R$ 35.000, você tem na mão esse valor, se você arriscaria aqui, comprar um importado com todos os seus opcionais, ou você ia se manter na linha do conservador, e escolher um carro nacional, pra você ter menos dor de cabeça. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço, fique com Deus, e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.